A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Acabou de neutralidade no objetivo, construte. Surtelo, helicóptero, estudo, leite da sua localização. Atac, este objetivo, press. Atac, este objetivo, estudo, leite da sua localização. Lógico, este objetivo, sentar o teu bem. Atac, este objetivo, atac, este objetivo, atac! Atac, este objetivo, construte. Atac, este objetivo, atac! Atac, este objetivo, atac! A localização! Atac, este objetivo, atac! Essa é a sua posição. Apispeiro, aeronave, estiga longa-feira, só que você está. Objetivo, eco. Está neutralizado. Objetivo, eco. Aviso! Objetivo, eco. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Droga inimigo afistado! Atirem para derrubar! Ao norte da sua localização, 5.000 com o limite! 1,5.000 com o limite de deficiência! Tchau, tchau. 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 Tchau.